O que é o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, o ISAGES, que é um órgão do Conselho de Saúde da União dos Países Sul-Americanos, apresenta sua primeira conferência com transmissão em por real pela internet. Quem nos assiste pela internet tem a opção de escolher ouvir a palestra em inglês, espanhol ou português, apenas clicando nas referidas línguas acima do vídeo. A missão do ISAGES é fazer circular o conhecimento, criar o debate, fazer análises conjunturais e estreitar os laços da integração regional dos 12 países do nosso continente. Em julho deste ano, o ISAGES completará dois anos e já vem se consolidando como um importante espaço de união sul-americana. Com a realização até agora de sete oficinas, a publicação periódica de informes e boletins, nosso portal na internet, temos colaborado também com todas as estruturas da Unasul, trabalhando na garantia do direito à saúde na integração continental. Neste momento, estamos traduzindo do espanhol para o inglês uma de nossas mais importantes realizações, que é o livro Sistemas Universais de Saúde em Suramérica, Desafios para a Universalidade, Integralidade e Equidade. Nós estamos, neste momento, concluindo a tradução para o inglês, que estará disponível para ser baixado no nosso site. O fortalecimento dos sistemas universais de saúde e a garantia do direito à saúde são um dos pilares políticos mais importantes sobre os quais se apoia todo o trabalho e toda a estratégia do Instituto. E com o objetivo de ampliar esse debate, o ISAGES, com muito prazer, com muita honra, convidou a professora Asa Cristina Laurel. Asa Cristina é investigadora médica, política, nascida na Suécia e naturalizada mexicana em 1971. É reconhecida como uma das figuras mais representativas da corrente da medicina social latino-americana. A professora Cristina tem mestrado em saúde pública pela Universidade da Califórnia em Berkeley, em epidemiologia e doutorado em sociologia da Universidade Nacional Autônoma do México. Ela começou sua carreira na UNAM em 1972 como investigadora e professora da área de saúde pública e sociologia médica. Depois se incorporou ao grupo de acadêmicos que impulsionou o mestrado em medicina social da Universidade Autônoma Metropolitana Unidade Xochimilco. Coordenou a pós-graduação nessa instituição de 79 a 81 e continuou seu trabalho como docente e investigadora da UAM Xochimilco até o ano 2000, quando foi convidada para assumir a Secretaria de Saúde do Distrito Federal da capital do México pelo chefe do governo Andrés Manuel López Obrador. Publicou inúmeros livros, muitos artigos. É uma liderança da saúde pública latino-americana e do mundo, com certeza eu diria. E é com muita honra e muito prazer que eu convido nesse momento a professora Asa Cristina Laurel para nos brindar com sua conferência. Muito obrigada, Isaacs, por ter me convidado. Muito obrigado, Isaacs, por ter me convidado. Eu acredito que seja um momento muito importante e também acredito que é muito oportuno. Eu aproveito também para mandar um caluroso saludo a todos os companheiros, a todos os nossos companheiros, nossos amigos que nos estão assistindo por todo o mundo. Porque esse debate que nós vamos fazer hoje é um debate que nos concierne a todos. O tema da minha exposição são os sistemas universais de saúde, retos e desafios. O conteúdo que eu vou discutir é, em primeiro lugar, qual a cobertura universal de saúde. Porque é um tema de todos, mas existem duas grandes correntes de entendimento disso. Também vou rapidamente apontar quais são os problemas dos sistemas de saúde na América Latina, com a convicção de que o que devem poder resolver essas reformas de um lado ou outro, são esses problemas. Deve ser resolvido, então, são esses problemas. E a questão que nós vamos tratar é a análise comparativa do SUS e dos seguros nos pontos centrais. Acho que isso também é muito importante, porque nós temos uma discussão que, muitas vezes, se torna muito confusa, porque, ao usarmos as mesmas palavras, mas talvez com significados diferentes, querendo dizer coisas diferentes. Quais são os resultados e problemas dos seguros de saúde na América Latina e quais são os resultados e problemas do SUS? E, finalmente, eu vou fazer uma rápida, só um apontamento de como eu vejo o caminho para o futuro. Eu repito que vou limitar a discussão América Latina, porque, por si só, é um tema sumamente amplo. E, de qualquer maneira, se quiserem fazer alguma pergunta específica sobre o que está acontecendo em outras partes do mundo ou, o que acontece em certos países específicos, eu posso responder até onde eu possa, com todo prazer. Não vou ter uma especificação, só vou fazer alguma referência a alguns países, porque, também, nós não temos tempo para muito mais do que isso. Então, a primeira pergunta, qual cobertura universal? Eu gostaria de dizer que todos estão falando sobre cobertura universal de saúde e estão, muitas vezes, liderados pelos organismos supranacionais, pelas fundações privadas, Bill e Melinda Gates, também, muito destacadamente, nós temos a revista Lancet, que publica sistematicamente nessa área, mas, também, já há muito tempo, nós, nós, da corrente de medicina social, temos falado sobre este tópico da cobertura universal. E é por isso que eu digo que é um tema de todos, mas é um tema que poucos entendem realmente e existem algumas confusões. Também, também, gostaria de dizer que, na América Latina, existe um consenso sobre a necessidade das reformas, mas, temos essa mesma confusão. Então, o que eu gostaria de levantar primeiro é que nós temos dois consensos aqui, ou conceitos, na verdade, sobre o que é cobertura universal. Um, propõe que, para resolver os problemas dos sistemas de saúde, para podermos alcançar, fornecer uma cobertura universal, que nós teríamos que introduzir, então, a competição, a concorrência no mercado, o pluralismo dos administradores e prestadores de serviço. E esta corrente, o que ela propõe é a introdução de seguros de saúde. Já o outro conceito é aquele que aqui no Brasil é conhecido, porque foi trabalhado, já muitos anos se trabalha sobre isso, que é um sistema único e público de saúde desmercantilizado. Quer dizer que não atua dentro deste sistema. Nós não temos atuando dentro deste sistema o mercado e, também, o que é mais importante para ter acesso ao sistema, não é necessário ter nenhum seguro, nem pagar pelos serviços. E isso nós vamos chamar, depois, o SUS, vamos denominar, então, como SUS. Nós não estamos nos referindo ao SUS brasileiro e, sim, a um sistema único e público de saúde desmercantilizado. Então, do meu ponto de vista, quais são os tópicos relevantes que nós devemos encontrar em cada uma dessas propostas? Em primeiro lugar, eu acredito que é muito importante levarmos em consideração o tópico do direito à saúde, porque não está muito bem estabelecido nos seguros de saúde, mas, quando nós falamos de um direito à saúde, nós também, o que nós requerimos é quem é o sujeito obrigado para garantir isso. Se nós falamos sobre direito, tem algum sujeito obrigado que vai garantir isso. E, aí, eu também vou querer ver, nos dois casos, a questão da cobertura e o acesso universal, porque, em várias ocasiões, se entende por cobertura populacional, quer dizer que toda a população tem, por exemplo, um seguro. Mas, não demonstra qual é a cobertura dos serviços e qual é o que tipo de acesso. Então, é um tópico muito discutido hoje em dia e, talvez, o tema mais discutido é o financiamento dos serviços de saúde. E, o que nós vamos ver aqui são as fontes de financiamento, os fundos, quem administra, quem compra os serviços, quem são os prestadores e quais são as suficiências de recursos humanos e físicos. Porque, mais uma vez, embora eu declare que existe direito à saúde, se não houver serviço suficiente para poder prestar a habilitação para a saúde, então, é aquilo que, no México, nós chamamos de uma saúde só de saudar a bandeira. Você vai saudar um símbolo, mas que, na verdade, não é uma realidade. E, finalmente, qual é o impacto nas condições de saúde, no bem-estar da população, porque, para alguns analistas, isso não cai dentro dessa problemática. Mas, eu me pergunto, e vou fazer essa pergunta, se não é para impactar a saúde e o bem-estar da população, então, para que serve um sistema de saúde? Porque, finalmente, o sistema de saúde, ele existe para isso, e não para fazer mais negócios, ou dar maior cobertura, etc. E, finalmente, também, eu acredito que é muito importante termos presente em qualquer análise de sistemas nacionais, qual é o histórico da constituição e construção do sistema de saúde, porque vai depender disso, em grande medida, quais são, ou qual é o processo para transitar aí, para chegarmos, então, a uma nova configuração do sistema. Muito rapidamente, quais são os problemas dos sistemas de saúde na América Latina? No geral, e até a data, são sistemas segmentados e desfinanciados, isso aí é geral. E, nos sistemas de saúde, historicamente, falando historicamente, a seguridade social é o segmento mais forte, que é o resultado de um pacto corporativo entre o Estado, os empresários e os sindicatos. O seguro social, normalmente, os ministérios são fracos e têm pouca capacidade regulatória ou só estão encarregados das tarefas de saúde pública. Também temos que dizer que os dois sistemas foram desfinanciados, quer dizer, através da crise e o ajuste estrutural. O mecanismo para que isso ocorresse foram dois específicos. Na segurança social, basicamente, dependia de uma queda muito brusca de salários, pelo crescimento de desemprego e do emprego informal, enquanto que os ministérios de saúde, então, tiveram um corte drástico nos seus orçamentos. Agora, isso quer dizer que nós podemos dizer que, na maioria dos países, nós temos recursos físicos e humanos suficientes. Quer dizer, não há, assim, uma má distribuição geográfica da infraestrutura e há também uma distribuição desigual em termos sociais de serviços e de pessoal. Isso tem a ver nos serviços. Um domínio do interesse particular ou dos interesses particulares acima dos interesses gerais. Quer dizer, entendendo esse interesse geral como sendo a capacidade de melhorar as condições de saúde e também o bem-estar dos seres humanos. Quando eu falo de interesses particulares, aí podem ser de tipos diferentes. Alguns podem ser legítimos, por exemplo, as questões conquistadas pelos trabalhadores, ou são ilegítimos. Estou falando sobre o uso da instituição pública ou privada para fins totalmente pessoais e que também vemos isso acontecer em quase todos os países em termos de tomada forma de corrupção. Então, nesses sistemas de saúde, o setor privado cresceu mais ou menos rapidamente, dependendo do país e nesses interdícios do sistema público. Quer dizer, onde abria-se o espaço, o sistema público então entrava no setor privado. E esse setor privado então recebia ou recebe subsídios, são regressivos em termos de que primeiro concentra então os recursos financeiros, que eles vão para o setor privado para pagar pelo serviço à população e também dos serviços públicos e que pode ser através de fundos públicos, que são transferidos então aos privados, a isenção de impostos, etc. Cada um dos países tem então o seu próprio mecanismo. E eu acho que é importante então lembrarmos que essas deficiências dos serviços públicos foram o substrato das reformas na área da saúde. Tanto ideologicamente como nós vamos dizer, mas prática, na prática, porque o que se diz aqui, se não estão solucionando os problemas dos serviços públicos, então nós temos que trazer para o setor privado, temos que trazer o setor privado a isso. Agora, o que se entende aqui é que essas são as condições pelas quais os sistemas públicos passaram, então não é uma característica inerente ao sistema público, mas é um problema de falta de cobertura, de financiamento, etc. Mas foi um dos argumentos mais importantes. Agora, o que nós vamos ver, a continuação, são os temas e os problemas relevantes comparativamente. Então, primeiro, vamos ver as características básicas de onde está a garantia do direito à saúde, a relação do público e privado, e também a responsabilidade social do Estado, a cobertura, acesso e utilização, onde nós vamos ver a cobertura populacional e também cobertura de serviços, o acesso oportuno e a utilização dos serviços requeridos, o acesso a insumos e medicamentos, a organização do sistema, onde eu quero ver algumas características dos modelos de atendimento, quais são as possibilidades de planejamento e qual é a possibilidade de se atuar sobre os determinantes sociais, a intersetorialidade. E, finalmente, nós vamos ver o financiamento do sistema e a sua administração. Aqui nós vamos ver a fonte, a coleta e a administração do financiamento, o pooling, que é... Eu coloco o nome em inglês porque a tradução em espanhol não é adequada, sai como mancomunação, isso não existe. Então, na verdade, aqui nós precisamos de igualdade e equidade. E também, no final, transparência e ver também qual é o impacto nas condições de saúde e bem-estar e também na dignidade humana. Então, nós vamos ver tema a tema e também fazendo essa comparação. sobre o conceito básico do sistema, aqui nós temos o SUS e aqui nós temos os seguros de saúde, que são, então, as duas grandes propostas que existem atualmente e em todos ou... naquilo que é hegemônico, naquilo que é dominante, nesse momento, são os seguros de saúde. O primeiro tema, que é a garantia do direito à saúde, isso para sistemas únicos e públicos de saúde, isso é uma premissa, quer dizer, eles estão estabelecidos para garantir este direito à saúde. Isso não quer dizer que não tenhamos problemas organizacionais ou de recursos para isso, por isso é uma premissa. no seguro de saúde, e aqui aparece a primeira diferença, não necessariamente eles apresentam a garantia do direito à saúde, mas é mais frequentemente a restrição, ou ignoram, ou negam. E, na verdade, isso é uma novidade, porque no pós-guerra, todo mundo estava de acordo sobre o direito à saúde, mas, a partir dos anos 90, começou-se, então, a dizer que, não, o que nós temos que fazer, na verdade, é guiar esse sistema de outra maneira. Qual é a relação público-privada nos sistemas únicos de saúde? Por natureza, é pública. Como diz o nome. Sem dúvida, e também nós temos que manter isso em mente, e o que isso quer dizer aqui é que nós podemos ter relações contratuais com prestadores privados, que podem ser profissionais no exercício liberal da profissão, ou uma empresa médica, ou podem estar intermediados, inclusive por administradores de fundos. A lógica de um seguro de saúde é que tenha uma separação necessariamente entre as funções de financiamento e compra de serviços. A prestação de serviços, a regulação, e onde o rigor estrito, a regulação, na verdade, é aquilo que deveria corresponder ao Estado. E as outras funções poderiam ser... O bem-estar humano do setor privado, agora, o administrador de fundos e os financiadores ou compradores de serviços no SUS, são públicos, ou, eventualmente, podemos ter um sistema com um pagador único, que seria o fundo estatal, mas onde possamos ter uma prestação privada dos serviços. E no seguro de saúde, normalmente, embora isso varie de um seguro a outro, são os administradores e compradores de serviços que estão nas mãos públicas e privadas, mas em concorrência, quer dizer, eles concorrem para poder administrar e comprar os serviços, os privados e os públicos, seja através de um mercado interno, o que se entende por mercado interno é que cada uma das instâncias públicas competem, concorrem entre si, e é um passo, um primeiro passo para a concorrência externa. E essa regulação é importante também, nós levantamos esse ponto no SUS, a instância reguladora é interna ao sistema. E nos seguros de saúde, a instância é externa e é pública. Aqui nós temos uma crítica, e, às vezes, enquanto seja uma instância interna, nós temos conflitos de interesse, é porque o Estado regula o seu próprio serviço, mas o que não se fala, quando nós temos uma instância externa, o que não é dito normalmente, é que é extremamente difícil de se regular, especialmente os serviços privados. e, se isso não for criado, bom, se não acreditarem nisso, vocês podem ver toda a literatura americana publicada nesta área. Agora, sobre a cobertura e o acesso universal, o que nós podemos dizer é que, primeiro, nós temos aquilo que nós devemos entender como cobertura populacional. o que quer dizer que todos têm uma cobertura que é diferente do que é a cobertura de serviços. Eu estou sublinhando isso, porque, muitas vezes, nós temos uma confusão entre esses dois conceitos. Quando nós falamos sobre cobertura universal de seguros de saúde, nós estamos falando, no melhor dos casos, é da cobertura populacional. Não se faz referência ao que é a cobertura dos serviços de saúde. Então, o SUS tem cobertura populacional por definição, porque se é um sistema único público de saúde para a população, então tem que fazer alguma coisa para a população, ao princípio. Então, nós temos que abrir isso em termos de acesso. Nos seguros de saúde, a universalidade se refere à cobertura populacional. E isso é muito importante termos em mente, porque não quer dizer... Você não faz aí um julgamento de valor sobre o que se cobre. Quer dizer que todos têm nas mãos uma pólice de seguros, e é isso. Se é para duas aspirinas e uma consulta, aí já não tem nada a ver com isso. Isso não é discutido no debate. Mas nós temos que dizer que, até a data, o seguro de saúde, que foi tomado como exemplo, que na América Latina, aqueles que optaram por isso, em nenhum caso conseguiram alcançar essa cobertura universal. Falta 10% a 20%, dependendo do caso. No México, assim, com muita boa vontade, falta ainda cobrir 20%. Na Colômbia e no Chile, estão aí mais ou menos entre 7% e 10% da população que não tem nenhuma cobertura, embora seja obrigatória. A cobertura de serviços no SUS, a princípio, tem... A população tem a cobertura de todos os serviços existentes. Isso, desde luego, não quer dizer que não tenhamos problemas, como nós vamos ver posteriormente, mas se é um sistema único, público de saúde, os serviços que existem, tem... Então, se tem acesso a esses serviços. Por outro lado, nos seguros de saúde, existe uma definição em termos do pagamento de pacotes de serviços em função de custo-benefício e, normalmente, são restringidos ou amplos dependendo do pagamento que é feito pela pessoa, a família. E isso também é importante ter isso em mente, porque, se você tem... Eu dei um exemplo agora há pouco, se temos os serviços de saúde, aqueles que estão disponíveis para aqueles que estão inscritos no seguro de saúde no México, há até 11% dos serviços que são dados àqueles que têm um seguro laboral público no México. Isso, então, se relaciona muito ao acesso aos serviços, porque, mais uma vez, cobertura não é a mesma coisa que acesso e utilização. Aqui também temos que fazer essa distinção. E, no SUS, a princípio, sim, temos acesso aos serviços e os medicamentos requeridos, mas, e é importante lembrarmos disso, existem barreiras geográficas, burocráticas e culturais e temos que trabalhar nisso aí. O fato de que existe não quer dizer que não se possa resolver. Sem dúvida, nos seguros de saúde depende, aí, simplesmente falando, qual é o desenho desses pacotes dos serviços? Aqui nós temos uma diferença, os pacotes básicos e os que são contratados com o pagamento de um prêmio mais elevado. E, normalmente, nos pacotes nós temos, então, co-pagamento para medicamentos, etc., co-participação. E existem barreiras aqui econômicas para isso, que são muito relevantes. Não somente as geográficas e geográficas culturais, mas também essa é uma diferença importante, porque tem exatamente a mesma problemática. O SUS, os seguros, e, no caso dos seguros, também temos que adicionar a barreira, a persistência da barreira econômica. E, como vocês entendem, eu não estou aqui fazendo, não estou aqui especificando cada uma das áreas. Bom, uma razão é tempo, a outra seria também que, se nós formos ver todas as variantes, nós não vamos realmente conseguir destacar aquilo que realmente é interessante de enfatizarmos. A organização do sistema, em primeiro lugar, eu acho que o modelo de atendimento é importante, e o modelo de cuidado é importante, e existe uma diferença que talvez seja substancial e também definitiva nesta comparação, é que no SUS tende a ser integrado e escalonado sobre uma base de educação, promoção e prevenção. Por outro lado, nos seguros de saúde, o atendimento está centrado na pessoa, porque a questão do seguro é familiar ou individual. Então, ele está centrado no indivíduo, na pessoa, e isso é bem mais fortalecido e aprofundado com os incentivos ao desempenho, que normalmente estão ligados àquilo que é o cuidado à pessoa. Por exemplo, os incentivos de desempenho são dados em função de quantos pacientes foram atendidos num dia, quais foram as cirurgias que foram feitas, mas não está em função de quantas práticas foram feitas coletivas, em termos de quantas palestras foram feitas para a educação na área da saúde, e também não tem a ver com o atendimento à comunidade, como está centrado na pessoa, as ações, na verdade, coletivas de saúde pública ficam de fora. Normalmente, então, o que temos que fazer é ter uma estrutura paralela de segurança sanitária, saúde pública e comunitária. Por exemplo, no México, tudo o que tem a ver com esta primeira educação, promoção e prevenção, tem um orçamento separado do seguro da população, que vai para aquilo que nós chamamos de saúde comunitária. E ali estão incluídos tudo isso, mas os centros de saúde, que é o primeiro nível onde as pessoas têm acesso, estão dedicados principalmente ao atendimento à pessoa. Então, esses serviços coletivos, esses atendimentos coletivos, ficam num lado. E, obviamente, isso piora muito mais quando nós temos uma concorrência entre múltiplos prestadores e múltiplos administradores dos fundos. Porque, então, tudo aquilo que é o tecido sanitário, ele é dissolvido especialmente o que tem a ver com a saúde pública. E isso foi demonstrado muito claramente na Colômbia, por exemplo, onde houve um problema muito importante do que eram as doenças. Um aumento muito grande do que eram doenças já controladas, como a tuberculose, o paludismo, etc. Bom, se estamos perante um sistema de saúde, que é um sistema com deficiências, em termos de infraestrutura, de pessoal, que estão distribuídos de maneira diferente, a questão do planejamento é muito importante. É muito importante no sentido de nós queremos continuar remediando os temas, os problemas dos serviços de saúde, mas nós temos, então, que ser cúmplice desse sistema, ou participar do planejamento. No SUS, a princípio, nós podemos fazer um planejamento estratégico e nacional por um certo período de tempo. Onde nós podemos, então, determinar prioridades a longo prazo e médio prazo, onde nós podemos fazer uma construção de cima para baixo, dependendo das necessidades de saúde. Quando eu digo isso, uma construção ali, de baixo para cima, nesse sistema de saúde, quer dizer que nós vamos priorizar as regiões mais abandonadas, vamos priorizar, ou vamos dar prioridade a pequenos municípios, etc. E onde, primeiro, nós vamos construir a base do sistema, o nível de menor complexidade. Nos seguros de saúde, onde tenhamos pluralidade de prestadores, isso dificulta muito o planejamento estratégico. E como nós priorizamos o atendimento à pessoa, então, o que vai fazer é que os prestadores vão construir em função do que é a rentabilidade destes serviços. E isso quer dizer que existem poucas possibilidades que possamos fazer um planejamento que construa o sistema com uma missão estratégica. e, por isso, como eu falei, é um planejamento de curto prazo com critérios financeiros. Um tema muito discutido atualmente em todos os meios é a necessidade de atuar, de agir sobre os determinantes sociais econômicos, socioeconômicos, e, dizendo em outras palavras, seria a intersetorialidade que um sistema pode ter em um certo momento. E, se compararmos esses dois tipos de sistemas, nós temos, então, no SUS, nós temos um ministro que é parte do gabinete, onde, normalmente, além da política de saúde, é parte de uma política social integrada, o que constrói, então, possibilidades importantes de podermos, então, ter essa intersetorialidade. E, aqui, eu enfatizo bastante que, normalmente, ou, em geral, a política de saúde é parte da política social e, o que também quer dizer que é muito do que tem a ver com os determinantes sociais. Já tem outros ministérios que estão encarregados disso. No seguro de saúde, onde nós temos múltiplos administradores e prestadores com prioridade de atendimento à pessoa, essa possibilidade diminui. Por quê? Vamos dizer que eles têm uma certa exterioridade em termos dos órgãos integradores de políticas dos ministérios e, embora aqui nós tenhamos um paradoxo, porque, normalmente, onde nós temos os seguros de saúde, eles obedecem a uma lógica que é a lógica predominante, digamos assim, econômica social, mas, e nisso também temos a política de saúde, mas a atuação dessas políticas são contrárias ou nos dão efeitos negativos aos determinantes sociais, mais pobreza, mais desemprego, etc. O financiamento e administração, o financiamento da administração do sistema. No SUS, a princípio, a fonte de financiamento e administração do sistema são recursos públicos que podem, que são de ordem fiscal, que vêm de diferentes impostos, provenientes de diferentes impostos. E essa forma de financiamento do sistema tem uma certa fragilidade, no sentido de que estão expostas às questões distributivas em diferentes ministérios, quer dizer, a atribuição ali desse orçamento. e, se a prioridade for educação, por exemplo, a gente tira da saúde. Mas, também, quando se enfrenta uma crise ou um problema econômico, uma crise econômica, também é mais provável que este tipo de financiamento seja exposto, então, a diminuir a sua entrada. Então, nós temos que se ver se é realmente assim, porque isso aí apresenta algumas possibilidades de podermos ter algumas estratégias para enfrentar essa questão. Nos seguros de saúde, podemos dizer que existem vários tipos de financiamento, todos eles muito complexos. O sistema colombiano, por exemplo, o que acontece, embora ele esteja quebrado, no momento ele está quebrado, e todo mundo já reconheceu que quebrou. Começando pelo governo, quebrou, simplesmente quebrou, não há dinheiro. Mas, também, não conseguiram, de maneira alguma, poder passar o financiamento para a demanda. Quer dizer, passar financiamento para a demanda. Passar, dar para os pacientes os recursos, o dinheiro, para que possam comprar o que é necessário. Essa seria a condição primária para a concorrência. E, de acordo com os especialistas do Banco Mundial, para que não tenhamos nenhuma tendência aqui nisso, só realmente houve 20% de pagamento à demanda. e existem vários tipos. Você pode ter um fundo único, você pode ter múltiplos administradores e pagadores, etc. Então, todos os países têm, então, um sistema. O México tem um, a Colômbia tem outro, que é o que está falido, e o Chile tem um outro sistema. Existem muitas variantes. Um dos tópicos, como eu falei, que é muito discutido, é o grau de pooling de fundos e riscos no SUS. Existe um paradoxo aqui, e eu diria que é muito importante a gente mencionar, que nós sabemos que a gente sabe do que está falando, porque se supõe que uma das mais grandes virtudes do seguro de saúde é que tem um grande, um alto grau de pooling. Um sistema único tem um pooling total. Quer dizer, não há problema nisso, porque todos os recursos vão para o sistema único. Enquanto que nos sistemas de seguros, nós temos que ver que os fundos, os administradores tenham público suficiente para fazê-lo, que um caso, por exemplo, de doença muito cara nos leve à falência. E também o que fica evidente é que os seguros de saúde, eles requerem necessariamente, precisam de um sistema de compensação, porque se existe uma prestação livre, que você pode escolher o seu prestador de serviço, então, num certo momento, nós teríamos que ver como que é feito esse equilíbrio. E isso também gerou altíssimos custos nas transações. O gasto direto no sistema do SUS, a princípio, ele é baixo, mas ainda acontece, enquanto existem esses tipos diferentes de obstáculos, então, pode haver um gasto desimpulso que as instruções dos planos privados têm que ser muito rígidas nesses sistemas, quando estão inseridos no sistema único. Esse gasto direto, o seguro de saúde é variável, de acordo com a cobertura que cada um contratou. Então, em todo caso, nós podemos dizer que é típico que tenham uma coparticipação, um copagamento. O tema de contenção de custos e eficiência também é muito discutido, e se supõe que os seguros de saúde são muito bons para isso. Agora, eu diria que uma parte de como você pode fazer uma contenção de custos e implementar eficiência no SUS, me parece que é um tópico realmente de regulamentação das tecnologias, dos insumos e medicamentos, porque parte desses custos elevados tem a ver exatamente com uma introdução muito pouco razoável da tecnologia e dos novos medicamentos. E aqui nós temos que ter uma regulação muito estrita, muito forte, no sentido de que temos que ver que não se deixa realmente explorar todos esses custos, ou explodir esses custos e combater aí uma ideia, que é uma ideia promovida por todos os meios, que a boa medicina é aquela que tem a última tecnologia de ponta, as tecnologias novas e semelhantes que eram anteriores. E isso, na verdade, é uma ilusão, é uma mentira. Os seguros de saúde têm mais dificuldades porque é uma regulação muito difícil de ser feita em termos que são custos e eficiência. E, por outro lado, porque é uma lógica diferente, é uma lógica onde eu, logo que eu receba, me paguei melhor, ou me pago melhor porque eu faço algum tipo diferente de intervenção. A equidade e a igualdade, se estivermos falando dos sistemas únicos de saúde, puramente, é a princípio alto se nós entendermos que igualdade é acesso igual aos serviços requeridos quando você está adiante de uma mesma necessidade. Enquanto que nos seguros de saúde há uma inequidade, importante, segundo a condição socioeconômica do segurador da sua família. E a transparência nos sistemas únicos de saúde estão sujeitas às regras de fiscalização dos recursos públicos. Isto não acontece assim nos sistemas de seguros porque estão envolvidos múltiplas transações onde uma parte é privada, onde se pode argumentar que, como são contratos privados, não são fiscalizados pelo setor público e a regulação, neste caso, é interna, como nós dissemos. E no caso dos seguros de saúde é interna e externa, porque da parte pública é interna e externa. E nós temos muitas dificuldades para podermos exercer essa regulação. É impressionante a capacidade que os seguros privados têm de inventar formas de não cumprir com aquilo que está estabelecido ou aquilo que não está assegurado. Bom, vamos fazer um resumo rápido para que a gente possa abrir essa discussão. A intenção aqui dessa exposição, na verdade, é de alguma forma mostrar as diferenças do que é um sistema único de saúde, que vantagens tem, o que são os seguros de saúde e quais as vantagens apresentadas, para que possamos pensar de maneira mais clara numa outra alternativa. Bom, na realidade, eles estão misturados, mas, de qualquer maneira, é importante nós deixarmos claro o que cada um deles significa. Quais são os resultados e problemas dos seguros de saúde? Como eu já havia dito, na América Latina, não alcançamos uma cobertura universal em nenhum dos casos. E nós temos um problema muito forte naquilo que se chama de seleção adversa e risco moral. Essa seleção adversa quer dizer que a pessoa não vai a um psicólogo porque não acha que é necessário. E o risco moral é a exclusão daqueles que não são bons objetos ou sujeitos para o seguro. Existe uma confusão também muito relevante em todos os discursos sobre o que é uma cobertura populacional e a cobertura de serviços. Se não fizermos essa diferença, a gente não sabe do que se está falando. Existem também pacotes de serviços diferenciados segundo o tipo de seguro. Quer dizer, pacotes básicos, pacotes intermediários, pacotes mais elaborados, pacotes excelentes. E isso vai, então, levar em consideração e vai tirar a possibilidade de igualdade e equidade. O acesso e utilização dos serviços não está garantido e não é equitativo. Existe uma nova estratificação da inclusão e exclusão. Especificamente, se é visto no caso colombiano, onde os mais pobres estão incluídos no mecanismo que eles têm, mas aqueles que ganham cinco centavos a mais ficam excluídos. E ali você tem tanta cota, vão fazer tanto em cada município. Então, existe inclusão e exclusão de um tipo novo. Os gastos diretos são diferentes em termos de coparticipação pelos serviços excluídos. Porque no caso mexicano, o que não está incluído no pacote de serviço do seguro popular é pago integralmente pelo paciente. E aí também, então, temos que a gente consiga seguros complementares. Aquilo que as pessoas conseguem, então, seguros complementares. Isso já é parte do sistema. Um seguro complementar já está previsto. Nós podemos ver, por exemplo, esse gasto direto no México para aqueles que têm o seguro popular. Por cada peso de gasto direto que o segurado paga no seguro popular, o seguro popular coloca 95 centavos. Então, o gasto direto é maior em volume do que o que é gasto oficialmente, porque também não se gasta. Mas isso aí a gente não vai ser tão criterioso nessa área. Normalmente, existe uma debilitação na saúde pública e segurança sanitária, pelas razões que eu falei. É muito difícil você fazer vigilância epidemiológica quando nós temos muitos prestadores, porque é muito difícil receber um relatório. Isso fica de lado. Existe uma política alinhada com o paradigma neoclássico neoliberal, mas funciona negativamente como determinantes socioeconômicos. Quer dizer, maior desemprego, menor educação, etc. Eu nem vou entrar nessa discussão. Em segundo lugar, nós temos um aumento no orçamento, um gasto público, às vezes relevante, 2% do PIB na Colômbia, por exemplo. Mas existem custos muito altos de transações, então esse pagamento entre diferentes instâncias acaba sendo muito caro. E praticamente todo o incremento dos recursos públicos foram para os privados diretamente. E muito disso desapareceu pela corrupção, porque é muito difícil você controlar um sistema assim. Os escândalos de corrupção na Colômbia, eu recomendo que vocês leiam, porque são impressionantes. E também temos uma inequidade nos recursos financeiros e físicos, de acordo com as condições socioeconômicas e territoriais. Existe uma crise orçamental, a Colômbia é esse o caso, e vão fazer a redução maior ainda dos serviços. Nós temos uma expansão de infraestrutura, com critérios financeiros e de lucro. Existe uma administração com critérios empresariais e também uma terceirização importante do emprego dentro das instituições de saúde pública. Mas isso debilitou, então, os serviços públicos, porque eles estão expostos a uma concorrência desleal. Porque enquanto que os serviços privados podem terceirizar o emprego, onde podem pagar pelas intervenções, etc., os serviços públicos não podem fazer isso. E por ano, mais ou menos, na Colômbia, primeiro o Fundo de Saúde paga aos privados, e aí se sobrar, paga aos públicos. Então, a maior dívida que existe na Colômbia é com os prestadores privados, embora ainda exista também com os prestadores públicos. Isso, na Colômbia, por exemplo, levou à destruição das instituições públicas. Foram fechadas dezenas e dezenas de hospitais, e foram destituídos mais ou menos 70 mil trabalhadores da saúde, foram demitidos. Foram fechadas dezenas e o resultado dos problemas do SUS. Nas trajetórias que o SUS tem na América Latina, nós podemos dizer, que foi muito importante a sua Constituição, desde o Brasil até a Bolívia, foi a mobilização social. Esta mobilização social não foi mantida necessariamente com o passar do tempo. E aqui, eu coloco em vermelho, decisão política, porque essa palavra vontade política, bom, eu posso ter vontade, mas como eu tenho outras prioridades, acabo não fazendo. Então, a decisão política é crucial. E também, em geral, dentro de um campo de construção ou reconstrução do Estado social distributivo. Quer dizer, nós vemos nas Constituições, por exemplo, nas novas da Venezuela, Equador e Bolívia, em que nós temos ali, na Constituição, uma proibição explícita de privatização das instituições públicas. E também houve um aumento de acesso e utilização relevante, mas não foi completo. E isso também nós temos que levar em consideração. Houve um ampliamento, uma ampliação do fortalecimento de serviços de baixa complexidade e média complexidade, mas faltava inicialmente infraestrutura e pessoal. De tal maneira que nós não podemos dizer que esse problema está resolvido. Nós temos uma questão laboral herdada, que eu chamo de transposição de valores institucionais, que é quando os interesses particulares prevalecem sobre os gerais ou do público. Existe burocracia, existem pagamentos compensatórios. Por exemplo, na Bolívia, os trabalhadores, os médicos trabalham cinco horas por dia, porque, como não podem pagar mais, eles recebem horas livres. E isso você não pode administrar um sistema de saúde onde as pessoas trabalham um dia, cinco horas por dia. Há uma dependência muito grande da diversidade de prestadores, porque nesse esquema está incluído, pela falta de infraestrutura, está incluído, então, os prestadores privados. Temos um fortalecimento, em geral, de ações antecipatórias e de segurança sanitária, porque exatamente podem estar integrados no mesmo sistema. E também, uma maior capacidade de planejamento estratégico e de ações sobre determinantes socioeconômicos. E o que nós podemos dizer é que, seja como for, em todos os casos, os SUS, na América Latina, continuam a estar segmentados, continuam segmentados. Em muitos casos, o Ministério da Saúde continua a ter a Seguridade Social presente, como é o caso da Venezuela, da Bolívia, e o setor privado está presente em todos eles. São sistemas que trazem ainda muito presente, muito forte. Eu não estou falando do Brasil, mas tem uma herança das reformas neoliberais que foram feitas nesses países. Então, tem programas verticais, tem seguros enfocados para... São muito complexos, na verdade, esses sistemas. E, como essas questões são resolvidas, temos que ver com a força realmente do público e do privado. Quer dizer, essa relação de força entre os dois. E eu também acho que é muito importante nós termos em mente o papel dos seguros privados em cada um dos sistemas. O financiamento está regulamentado legalmente, mas, como eu falei, é sensível ao ciclo econômico, tem uma certa fragilidade na disputa por essa distribuição. E também, ainda, quando a saúde está prioritária, em alguns estados onde você tem pobreza absoluta, como pode ser o caso da Bolívia, embora seja uma prioridade, não se pode financiar os serviços. Existem dificuldades dessa descentralização, em todos os casos. Há existente, por exemplo, no caso do Equador e da Bolívia, e a nova descentralização, por exemplo, do Brasil. Essa descentralização do sistema acabou acarretando alguns problemas que não tínhamos antes. E um outro tipo de problema é a construção de programas paralelos e a integração do SUS. Por exemplo, também muito importante, na Venezuela, o que nós temos, por um lado, é o que se chama de barrio adentro, que é o sistema único de saúde, que não é único para nada, porque nós também temos o sistema de segurança social, o sistema público e não se pode, então, montar. Nós temos, então, dois sistemas paralelos e, nós estamos chegando já ao final dessa apresentação, eu gostaria só, muito rapidamente, dizer mais uma coisa, que é, para garantir o direito à saúde e a cobertura universal de saúde, vamos ver aqui, em primeiro lugar, me parece que é necessário ter um pacto social para uma política social ampla e redistributiva. Sem isso, fica muito difícil fazer algum progresso. Em segundo lugar, também é necessário construir a participação popular plena, plena, porque os sistemas de saúde têm que ser defendidos, do ponto de vista do trabalho. E também temos que garantir, e eu estou falando aqui da minha própria experiência, um grande acordo institucional das instituições públicas, onde o interesse geral da saúde e da população prevaleça, então, nesse caso, sobre os interesses particulares. Nós temos que fazer um incremento programado e sustentável de recursos públicos. Temos que fazer um investimento planejado em infraestrutura de saúde, com máxima prioridade para os estados que têm deficiência nessa área. Temos que construir de baixo para cima, temos que eliminar os gastos supérfluos que existem em todos os sistemas e, às vezes, também escandalosamente nos salários e nos privilégios, nos carros, etc., e também na corrupção. Acredito que tem muito dinheiro saindo, basicamente, em todos os sistemas. Nós temos que fazer uma inovação institucional na base para o fortalecimento, a transparência, um alinhamento dos processos de atendimento e a administração. E também temos que criar uma nova cultura institucional. Não podemos aqui simplesmente estar trabalhando com esses... e batalhar contra esses interesses o tempo todo. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, doutora Laurel, por sua excelente apresentação, que nos permitiu, então, passear não somente pelos dois grandes modelos que estão sendo propostos para alcançarmos a universalidade. na saúde, acho que é fundamental. E nós queremos também sinalizar que nós temos mais de 300 conexões, registrados aqui 20 países diferentes. Então, gostaríamos de saudar aqui do ISAG, a essas pessoas e também algumas, e um grande número dessas conexões são conexões coletivas, são onde existem aulas dedicadas em escolas de saúde pública, em departamentos de medicina social, dedicados, então, a ouvir e participar desta conferência. Muito obrigado a todos pela participação. Esperamos que a tecnologia tenha realmente permitido alcançarmos vocês. E também gostaríamos de saudar a nossa distinta audiência aqui, presente aqui esta manhã. Vamos entrar, então, Cristina, aqui na parte de perguntas e respostas. Até o momento, nós recebemos uma dúzia de perguntas e eu organizei aqui em quatro blocos. O primeiro bloco, as perguntas que têm a ver, foram as primeiras que chegaram com o tema de recursos humanos. E uma pergunta que vem da Escola Politécnica de Saúde, da Fiocruz, que diz o seguinte, como é possível pensar em alcançar cobertura universal sem levar em consideração os tópicos relacionados à formação e gestão de recursos humanos, sobretudo no mundo onde a lógica mercantilista se apropriou da educação? Como é possível, então, termos profissionais e técnicos formados adequadamente quando a lógica de formação, que é fundamentalmente de caráter mercante? Então, muito obrigado, Ana Beatriz, por essa pergunta importante e interessante. E nesta mesma ordem de ideias, o doutor Temporão fez um comentário que ele deve ter vivido na sua experiência ministerial, que é tudo que tem a ver com o compromisso e a participação da corporação médica. É possível fazer transformações profundas no sistema de saúde sem levar em consideração, sem considerarem, sem ter o compromisso da corporação médica? E uma terceira, que também vem do Brasil, nos pede que comentemos o tema da privatização dos hospitais, privatização que normalmente é acompanhada de precarização dos serviços, e isso também tem um impacto muito negativo na formação dos profissionais. Nesse sentido, essas três perguntas, mais ou menos, estão aglomeradas aqui nesse tema da cobertura universal e dos profissionais, dos técnicos, das pessoas necessárias para isso. Então, passamos agora às respostas para esse primeiro bloco. Eu acredito que esse serviço de saúde, bom, é um tópico de recursos humanos, essa questão é muito importante. E eu acredito que o que me perguntam aqui tem a ver exatamente com as diferentes facetas desta problemática. Eu acredito que, já há muito tempo, como eu falei, aqui ao longo da nossa apresentação, foi desvirtuada, então, a lógica da instituição pública, e em muitas ocasiões porque o que era um compromisso com a instituição e com os que participam da instituição foi desaparecendo. Isso é o que eu chamo de realmente uma troca desses valores institucionais. E eu acho que nós temos que trabalhar muito forte, realmente, sobre esse tema. Talvez seja um dos temas mais importantes. E acredito que também está muito bem apontado, quando eles dizem, como vai funcionar as instituições de saúde, se a formação e educação tem uma lógica econômica. Quer dizer, se você vê como são distribuídos os médicos, entre as diferentes especialidades, existe um incentivo muito forte econômico, porque a subespecialização não somente dá mais dinheiro, mas também permite que façamos uma certa chantagem que nós vivemos. Acho que foi na Bolívia, onde os anestesiologistas diziam que não era uma subespecialização, mas que nós vamos fazer greve e pronto. Então, obviamente, isso imobilizou todo o sistema de saúde, tudo que tem a ver com cirurgia, etc. Então, eu acredito aqui que nós temos que fazer um esforço nesse sentido e que é, sobretudo, bom, até onde eu posso ver, uma luta política ideológica, no sentido que nós... Isso não é feito de um dia para o outro, mas é uma questão muito importante, porque se não tivermos um acordo institucional assim maior, fica muito difícil podermos melhorar as instituições. A precarização com a privatização dos hospitais e a precarização da formação especificamente, porque se um hospital privado funciona basicamente com médicos privados que não estão a tempo completo no hospital, você não vai ter ensino no hospital que permita ter uma formação sistemática dos sistemas. Muito obrigado, Cristina. Aqui nós temos duas perguntas que vieram da América Central e pedem a Cristina que comente o caso da Costa Rica. Aqui na segunda diz, nós devemos comentar sobre a Costa Rica, que tem cobertura universal, indicadores de saúde acima da média, e tem um sistema com base em seguros. A outra pergunta é mais ou menos parecida, e eu acho que é importante, então, nós abordarmos este tema. A questão da Costa Rica é uma questão muito particular, porque a Costa Rica, na verdade, passou para um sistema de seguro, que, na verdade, é relevante nesse caso, é que a Costa Rica tinha cobertura universal antes de passar a esse novo sistema, e existem vários problemas no novo sistema, porque os sistemas são prestados pelo que era serviço da segurança social e o financiador. O que tem o controle sobre os recursos é o Ministério da Saúde, Então, não podemos dizer que seja um sistema bem-sucedido, porque esta cobertura quase universal já existia antes de se fazer essa reforma. Existem algumas perguntas que têm a ver com o aspecto financeiro, outras com o aspecto político, e eu vou agora tratar daquelas que têm a ver com o financeiro, basicamente, aqui do SEVIS, eles esperam que se comente a presença crescente de seguradoras privadas na América Latina, e, acima de tudo, esse processo, por meio do qual este setor privado capta fundos públicos de maneiras diferentes. Existe uma pergunta semelhante, este vem da Venezuela, onde diz que temos muitos subsídios cruzados que vão do orçamento público às seguradoras e clínicas, convertendo, então, o setor público num elemento que fortalece e favorece o setor privado. Acredito que esse é um tópico importante de tratarmos. Então, Cristina. Eu acredito que um dos grandes temas atuais, na verdade, é um tipo de contradição que, originalmente, era exterior ao modelo, mas que foi internalizada no modelo, que é o seguinte, quando nós falamos de acesso universal aos serviços requeridos, explicitando o direito à saúde na presença de instituições públicas e que não são desenvolvidas assim de maneira suficiente, nesse momento, nós temos uma concorrência interna, quer dizer, que para que possamos cumprir com o direito à saúde, a instituição pública compra o setor, compra no setor privado. E, aqui entra uma transferência muito importante de recursos públicos para o setor privado. E, nesses termos, também, eu acredito que que tenhamos um fenômeno que é um fenômeno promovido e fortalecido através dos meios que têm a ver com o imaginário social, porque é boa medicina, mas que dá um certo status social. O fenômeno de que se compram planos de saúde com uma cobertura muito baixa. Sempre há possibilidade de ir para o sistema público, mas eu posso me apresentar porque eu tenho um plano de saúde. E, aí, eu digo que isso é parte do status social que foi promovido dessa forma. Esse é o tema menos importante. Eu gostaria de falar daquilo que foi falado anteriormente, quando não estávamos no ar ainda, que é o tópico de que existem ocasiões e, cada vez mais frequentemente, os sindicatos estão negociando planos de saúde privados. E isso significa, então, que aqueles que deveriam estar defendendo o sistema único não estão defendendo o sistema único. Eu acho que esse fenômeno é muito variável, porque, embora no México eles tenham incluído os planos e introduzido os planos privados, não tiveram penetração. E, até a data, nada mais que 4% da população tem planos privados. Então, depende também de como está funcionando o sistema público. Isso, na Europa, está claro, porque ali não são comprados planos privados, porque você tem sistemas públicos, para que eu vou querer um privado? E aqui nós temos, então, mais uma vez, um tópico muito importante que tem a ver com o fortalecimento do sistema público, para que isso não vá à frente. E, também, uma coisa que é muito ingrata é que há uma transferência muito grande de fundos públicos para os privados. Acho que temos que ter isso em mente, temos que observar isso e pensar caso a caso. Agora, nós temos um bloco, Cristina, de perguntas que são mais políticas. Aqui, foi feita uma pergunta de uma pessoa aqui presente que diz quais são as oportunidades de avanço real do sistema único e universal, não como modelo ideal, mas com sistemas concretos em territórios que estão ocupados pelos seguros de saúde. E, nessa mesma perspectiva, nós temos uma pergunta que vem da Colômbia, que também pede que comente um pouco sobre a relação de poder ou as relações de poder e a configuração real do direito à saúde pela confrontação de sistemas universais e também de seguros. E aqui, Paulo também faz um comentário onde diz nesse momento o sistema de saúde com base no direito tem que confrontar crises econômicas sérias, importantes, em termos de endividamento público produzidos pelo capital financeiro, mas que se converte também em uma restrição para o avanço e, por último, que nos é trazido. Agora tem mais a ver com movimentos sociais. Depois nós vamos a um outro bloco. Vamos a essa, depois nós vamos a um outro bloco. A pergunta sobre quais são as perspectivas reais, acho que essa é uma pergunta que não se pode responder assim de maneira abstrata. É uma pergunta que a resposta tem que ser construída país por país. Não há realmente uma fórmula mágica que possa solucionar essa pergunta. Eu acho que isso tem a ver com alguns dos temas que eu levantei, que tem a ver com que temos que ter um pacto social, temos que ter uma redistribuição de recursos para que isso possa acontecer, temos que ter um pacto institucional, como isso é feito, como nós já fazemos com os médicos, etc. Então eu acredito que esta pergunta não pode ser respondida a não ser aquilo que eu tentei fazer na minha apresentação, que é fazer um tipo de tipologia e quais são as características dos sistemas, dos distintos sistemas. Aquilo que eu gostaria de ressaltar é que as possibilidades de fazermos cumprir o direito à saúde são maiores nos sistemas universais, do que nos seguros de saúde, assim como é apresentado na América Latina. porque eu diria que os seguros públicos nos países europeus têm características que não têm nada a ver com o que são os seguros de saúde que estão sendo introduzidos com uma proposta hegemônica. Por exemplo, onde todo mundo tem acesso aos serviços de saúde é um seguro. A questão é que esse seguro ninguém tem na mão. Quando a gente sabe que está segurado, mas na verdade é um sistema único de saúde, aí que estaria a figura de seguro. Eu acredito que a pergunta do Paulo é uma pergunta interessante, mas eu formularia esta pergunta um pouquinho diferente. Eu acredito que o tema daquilo que está acontecendo na Europa no momento é uma questão que já se podia prever desde 2008, porque o que aconteceu ali é que a grande crise financeira bancária, o que foi recomendado aos países europeus e Estados Unidos era fazer uma economia anticíclica, cíclica, quer dizer que estimulassem o emprego e a demanda etc. E depois de quatro anos, dizendo que vocês têm uma dívida muito alta, um endividamento muito alto, vocês têm que aplicar regras de austeridade. Então, bom, disseram que temos que ter regras de austeridade uma vez resgatados os bancos, ou como é que vai ser? E a minha opinião muito pessoal é que eles aproveitaram uma oportunidade para destruir ou de tentar destruir, porque ainda não está pronta essa destruição, destruir o que eram os sistemas sociais europeus. porque como você via um endividamento anterior à crise de 2008, os superendividados eram dois, os Estados Unidos e a Inglaterra, que tem uma característica interessante, que é que eles têm soberania monetária e os países europeus não têm. então aplicaram a receita que nós sofremos e que nós sabemos uma outra coisa. Isso não resolve os problemas. Então, eu acredito que não devemos confundir o que é uma crise real e o que é uma crise onde se obriga os países a aplicarem um certo esquema econômico porque os que têm o poder de decisão é só que eles vão dizer o que tem que ser feito. Mas esse foi um movimento duplo. Primeiro disseram a política econômica anticíclica e aí se endividaram. E por que vocês têm tantas dívidas? E aí cortam isso. Quer dizer... Cristina, aqui nós temos algumas perguntas. O Paulo Amarante nos faz uma pergunta dupla. Uma que tem a ver com três outras perguntas e a relevância que tem para esse tema a participação e o controle social. Tem uma outra que também fala qual seria o papel dos movimentos e das organizações sociais na construção desses sistemas universitários de saúde. E uma outra que fala de um tópico onde diz qual é o país, o Edgar, pergunta como seria incorporado a questão da interculturalidade nos sistemas universitários de saúde e também a vinculação aqui não só de movimentos sociais mas de movimentos de reforma urbana e tudo o que tem a ver com a questão da saúde tem a ver com essa reforma sanitária que parecem estar divorciados aqui na apresentação. Ainda temos uma outra pergunta feita pelo Paulo não está relacionada com esse bloco mas pela sua relevância eu vou mencionar ele fala ele pede que se comente um pouco sobre por que determinação social e não determinantes sociais. Bom, por que determinante ou determinação social? eu acredito e acredito também se pode demonstrar que a participação popular na construção dos sistemas únicos de saúde são extremamente importantes e eu vou dizer isso de uma forma diferente eu acredito que os sistemas universais de saúde europeus por exemplo existem graças a participação especificamente de grupos da população grupos organizados da população muito especificamente naquela etapa dos sindicatos e aqui já não estou de acordo que existam bismarkianos ou weberianos eu acredito que onde os sindicatos foram a força principal não se estabeleceram sistemas bismarkianos quer dizer no sentido de que era só segurança social para os organizados agora se nós levamos tudo que é a social democracia nórdica que não tem nada a ver com aquela que existe hoje eles foram os que criaram sistemas universais de saúde executaram os sistemas que era a base social e os sindicatos se vocês examinarem a Espanha o processo na Espanha eles tentaram fazer um sistema de seguros com o PP e não conseguiram aí eu já estou falando de pós o pacto não conseguiram e aí fizeram um sistema criaram um sistema único de saúde onde as forças organizadas tiveram um papel muito importante então eu acredito que a participação e o controle social são extremamente importantes e em que forma essa participação se apresenta essa participação popular são diferentes em diferentes países eu posso dizer que nesse momento que não são os portadores da ideia do sistema único de saúde na Bolívia são os movimentos populares não são os partidos e nem os sindicatos atualmente na Bolívia quem está se opondo eu não sei se é exatamente isso mas pelo menos um ano atrás era assim eram os sindicalizados e quando você abre um pouquinho mais esses sindicalizados eram os trabalhadores do setor público e eles não queriam que a sua caixa específica o seu sistema de seguridade social desaparecesse e nem tanto porque ele era muito melhor mas porque era uma cota de poder muito importante desses sindicatos então nesses termos mais uma vez a gente pode dizer que a participação social sim é importante portanto eu gostaria de dizer uma coisa enquanto eu tenho a oportunidade que tem que se converter numa política de Estado e com isso quer-se dizer que tem que haver um pacto entre os partidos para que isso aconteça eu acredito que erramos o caminho eu dizer isso porque se não tivermos um apoio na base um acordo popular não poderemos fazer uma política de Estado porque a política de Estado pelo menos do meu ponto de vista é que alguma coisa se converte numa política de Estado quando nós temos um acordo social amplo sobre alguma coisa na Suécia a direita está no poder e eles não puderam desmontar desmontaram partes do Estado mas o centro não não puderam desmontar porque temos um consenso social amplo de que tem que ser assim então cuidado com a política de Estado que é contra isso nós temos que ter um acordo na base da população porque é isso que sustenta as instituições o tópico a questão da reforma urbana eu insisto em dizer que e também falei hoje pela manhã que nós não devemos pensar que o setor saúde organiza todo o resto da política social o que tem que estar ali em sintonia com as outras políticas sociais com a reforma urbana com as políticas ambientais as políticas alimentares etc a educação etc então acredito que temos que ser um pouco mais não tão prepotentes digamos assim e temos que dizer bom nós somos parte como nós participamos de uma política social com objetivos transversais e também compartilhados pelos governos Cristina aqui nós temos algumas perguntas que tem a ver com o que alguns países são chamados de complexo médico industrial ou complexo industrial social da saúde na Argentina nós temos uma pergunta que diz qual seria a importância para a construção de um sistema universal da saúde de produção pública de medicamentos e de promoção da pesquisa para os sistemas universais e uma outra que diz por favor comente sobre a crescente importância da saúde no espaço da economia eu acredito que isso nos localiza então num terreno interessante por favor se nós quisermos ir além deste debate que nós temos entre os dois modelos eu acredito que no fundo na realidade por trás disso nós temos aqui o âmbito da saúde é um âmbito muito importante nas economias vai desde 6% do PIB até 18% do PIB nos Estados Unidos então no momento em que nós temos muitas dificuldades para encontrarmos áreas que permitam a geração de ganho mais valia falamos de lucro nesse caso mas este âmbito realmente é muito apetitoso para o investimento e num dado momento havia uma coisa que dizia que a saúde era importante demais para deixar nas mãos dos médicos agora o que parece que é dito é que a saúde é demasiadamente importante para deixá-la na mão do Estado quer dizer tem que passar a mão privada obviamente se eu puder entrar num setor da economia onde você tem entre 6% e 18% do PIB sendo manejado ali claro nos novos acordos de comércio livre a livre mobilidade das seguradoras por exemplo e também das prestações de serviço tem um papel muito importante e nesses termos eu acredito que deveríamos ver que é isso que está por trás da entrada nesses âmbitos quer dizer numa situação onde tenhamos uma grande dificuldade para gerar ganhos lucros que não é só especulativo como se faz com o capital financeiro mas eu creio que a entrada no âmbito da saúde é realmente muito importante e sem dúvida também existe um limite aí um limite muito importante que eu acho que foi muito bem ilustrado com a reforma que o Obama tentou fazer primeiro o Clinton depois o Obama mas qual era o problema de fundo econômico nessa área que os custos dos seguros de saúde aumentavam muito o custo dos produtos dos Estados Unidos dos produtos americanos e num certo momento eu não sei exatamente quando num carro o carro da Ford eu não sei quem foi que comprou a Ford o que foi mas num certo momento não faz muito tempo o custo do seguro de saúde num carro da Ford era o dobro do custo do aço neste mesmo carro então inicialmente o que os Estados Unidos tentaram fazer quando foram celebrados os comércios os acordos de comércio livre foi acusar o Canadá e o México quando foi feito o NAFTA dizendo que o Canadá tinha que tirar o seu seguro de saúde porque isso era uma concorrência ilegal e aí levaram lá o corpo de negociação e de arbitragem não conseguiram mas já estão de novo entrando os seguros privados no Canadá então o que o Obama queria fazer era também fazer com que a indústria fosse mais competitiva nenhuma economia aguenta dedicar 18 ou 19% do seu PIB em serviços médicos só e aqueles que dizem que os seguros fazem contenção de custo eu vi grandes exemplos destes seguros nos Estados Unidos não há nenhuma contenção de custo durante muitos anos crescia 1% ao ano o custo da saúde nos Estados Unidos então eu acredito que sobre a produção nacional de medicamentos etc eu acredito que isso em cada país tem que ser construído porque eu posso dar o exemplo o Brasil produz muitas coisas mas no México foi totalmente desmontada a produção que tinha de vacinas medicamentos etc e atualmente tentando então resolver isso com produção pública estão enfrentando grandes problemas porque por exemplo podemos fazer soluções onde você gasta 10% nessa área ser um problema mas as coisas mais complexas não então mais uma vez a resposta a essa pergunta a princípio é muito melhor do que uma produção pública mas não é tão fácil de se alcançar numa condição competitiva se você não tem essa infraestrutura bom Cristina existem várias que não são perguntas mas que são comentários muitas perguntas se essa conferência poderia ser feita em outros países e também a pergunta se a tua apresentação vai estar disponível a resposta é sim não só a apresentação no PowerPoint mas também o documento que foi preparado pela doutora Laura que a partir de amanhã vai estar postado na página da internet do instituto que vai estar disponível para todos mas temos duas perguntas que nos levam ao terreno internacional uma delas é da Ana Costa e ela diz por favor comente sobre como que no sistema das Nações Unidas como é que foi sendo colocado inserido o interesse das seguradoras e como fazer para impulsionar então serviços universais quando os interesses de seguradoras etc parecem estar realmente atacando os organismos internacionais e também pergunta se existem movimentos contra-hegemônicos que estejam desenvolvendo versões diferentes perante essa situação na verdade existe uma introdução muito forte desta ideia seguros nos organismos das Nações Unidas especialmente na OMS quando você fala sobre movimentos contra-hegemônicos na América Latina nós conseguimos até a certa medida controlar estes organismos continentais que é a OMS porque pelo que foi feito através das organizações das nossas organizações conseguimos controlar isso aí até um certo ponto mas eu acredito que aqui nós temos vários temas ou questões simultâneas aqui competindo entre si se nós olharmos historicamente como vem essa ideia do seguro de um seguro universal eu diria que tem muito a ver com o que foi a segunda reforma do Estado que ocorre mais ou menos aí ao final nos últimos anos ali no final dos anos 90 e aqui onde chega então essa ideia de um seguro universal como sendo a forma de fazer quem o introduziu e quem faz basicamente foram os organismos de Bretton Woods quer dizer o fundo monetário com o fundo monetário internacional não diretamente mas também as grandes fundações Rockefeller Bill Gates etc e o fazem de várias maneiras diria eu uma primeira maneira é que eles em especial os organismos de Bretton Woods especialmente o Banco Interamericano de Desenvolvimento o Banco Mundial tem muita capacidade de tomada de decisão sobre aquilo que vai ser feito nos países ou pelos países e porque quando existem problemas econômicos mesmo quando não tem os países dependem dos empréstimos do Banco Mundial então eles acabam colocando nós emprestamos tal mas vocês tem que fazer tal coisa e também existe um exército de assessores que entram e dizem que tem que ser feito assim assado e também acabaram com florestas inteiras imprimindo documentos atrás de documentos e acabam se tornando hegemônicos se a isso adicionarmos o fato de que a OMS atualmente depende 80% do financiamento é externo a OMS quem são os grandes financiadores da OMS o Banco Mundial as grandes fundações então tem pouca independência para com esses organismos e o pessoal da OMS mas é que eles não têm nenhuma participação nisso mas existe aí uma corresponsabilidade eu não sei se é por convencimento ou porque compartilham de interesses com estes organismos ou por pragmatismo dizendo bom eles é que têm os recursos é o Banco Mundial então vamos seguir essa via agora o que eu posso dizer em defesa da OMS da OPS é que sim mantiveram por exemplo a ideia do direito à saúde sem dúvida quando se vê que estão propondo seguros de saúde se você lê o documento de financiamento de serviços de saúde basicamente é um documento onde nunca se fala da possibilidade de um sistema único mas se fala de como se pode expandir os seguros e eu acho que realmente aí está ou efetivamente nós temos aí uma questão onde é uma questão ideológica e política e econômica onde acredito e nós vimos aqui no Brasil quando foi feita a conferência sobre os determinantes sociais sociais a OMS não queria que fosse incluído nada sobre a crise quer dizer numa conferência sobre determinantes sociais quando não se quer que mencione que existe um crescimento de pobreza de desemprego que estão desmontando tal coisa tal coisa bom nós conseguimos através de uma participação das organizações da sociedade civil nós conseguimos que isso fosse incluído por o People's Health Movement Alarm Service mais alguma coisa? Uma organização de estudantes nós conseguimos que esse ponto fosse incluído era uma ofensa você ter um documento sobre determinantes sociais e não incluir nada disso e nós conseguimos também incluir uma coisa a mais que foi porque nós apoiamos nós acabamos nos agrupando mas nós conseguimos fazer a inclusão de uma questão ali de patentes não tinha nada a ver com a mercantilização tinha estava incluído nesse documento então quais são as possibilidades? Bom, acredito que, bem temos que efetivamente nesse momento parece que nós temos muitas possibilidades de fazer diferentes tipos de acordos eu acredito que a UNASUR tem que realmente jogar um papel muito importante e a UNASUR tem seu papel muito relevante eu acredito que existem organizações ativistas na área da saúde em diferentes partes do mundo se você perguntar por que nós somos pessoas que estão assistindo no Vietnã é porque existem pessoas aí do People's Health Movement mas também no People's Health Movement o que eles dizem para os latino-americanos é por favor expressem-se mais diretamente e não com tanta sofisticação intelectual muito obrigado Cristina eu gostaria de pedir desculpas a vários que estão presentes e dos participantes também pela internet porque não vai ser possível usarmos todas as perguntas que foram recebidas eu gostaria de fazer uma última existem três países aqui representados e eu acho que é importante vem do Foro de Saúde do Equador e também do Salvador e eles pedem se a senhora poderia comentar a importância de uma reforma fiscal tributária para a sustentabilidade e viabilidade de um sistema universal de saúde sim acredito que é realmente um tópico central o que eu gostaria de falar sobre isso se nós vamos fazer um sistema único de saúde que funcione e se não funcionar não serve nós precisamos de recursos geralmente isso passa então por uma reforma fiscal mas teríamos que ver quais são as características desta reforma fiscal eu diria nos países onde foram feitos os seguros de saúde ou se fez uma mudança no sentido de que quem paga o prêmio a contribuição são os trabalhadores no Chile por exemplo os que contribuem são os trabalhadores somente e em outros foi feita de tal forma que uma parte é tomada de recursos fiscais e outra vem das contribuições como foi financiado o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que existe existe então aí uma linha no movimento de quem deveria financiar eu também posso dizer por uma outra parte que os organismos internacionais para eles é a mesma coisa tanto faz se é um financiamento fiscal ou por contribuição eles já disseram que não tem que dizer que tem que ser fiscal ou não ou que diga que tem que ser melhor com contribuições mas o que está no fundo disso é qual o tipo de reforma fiscal que é feita e eu posso dizer que no México quer se fazer uma reforma fiscal para financiar no seguro de saúde inversal e como se quer fazer isso através do incremento dos impostos indiretos aumentando os impostos indiretos que é o mais regressivo que se possa ter então num dado momento as forças progressistas se opõem vão se opor a isso e se isso estiver ainda sobre um sistema onde você tem uma corrupção galopante onde os altos funcionários recebem salários estratosféricos 100 vezes maior que o salário mínimo e isso não tem realmente nenhum apoio popular que aconteça esse tipo de reforma fiscal agora eu acredito que junto com a reforma fiscal nós temos que ter uma intenção e um compromisso explícito de aumentar os recursos públicos porque vão ser redistribuídos e parte destes recursos será distribuído mediante a prestação pública dos serviços que é uma redistribuição então da renda e acredito que essa questão da reforma fiscal que eu realmente acredito que seja necessária isso é relativamente óbvio se eu quero ter um sistema público de saúde que funcione então eu não posso dizer que não vou entrar com recursos mas tem que ser feito sob as condições onde efetivamente tenhamos um impacto claramente redistributivo e também temos que combater a tudo que for possível a corrupção porque aí sai se perde uma quantidade incrível de dinheiro nós calculamos no México não sou eu que sai aí entre 8 a 15% do PIB vai se vai pela corrupção então me desses recursos para a saúde eu faço um sistema de saúde maravilhoso acho que é evidente que existem necessidades de se aprofundar nesta discussão de abrir espaço mas lamentavelmente o tempo para a transmissão terminou nós pedimos desculpas realmente tínhamos muitas perguntas ainda interessantes nós podemos colocar à disposição de vocês aqueles que estão participando pela internet de entrar no nosso site da internet talvez alguma delas a gente possa comentar mas agora nós temos que encerrar o evento e para isso nós pedimos ao nosso diretor executivo temporão que por favor obrigado Oscar bom eu quero agradecer a presença e a participação da minha querida amiga brilhante Asa Cristina Laurel que nos brindou com uma maravilhosa conferência quero agradecer a todos que vieram estão aqui presentes profissionais professores entidades instituições agradecer a todos que nos seguiram nos acompanharam pelas redes sociais pela internet foram mais de 340 acessos muitos deles coletivos tivemos praticamente todos os países das Américas e gente da Europa também nos assistindo e convidar a todos que nos sigam que sigam o ISAG na internet e nas redes sociais nessa luta que é a luta pela garantia do direito universal à saúde uma boa tarde um abraço e até a próxima aplausos aplausos Obrigado.